Bom, eu sou Irene Vidagala, sou embaixadora e sou embaixadora do Brasil. Embaixadora do Brasil são pouquíssimas, nós somos hoje menos de 50. Isso significa que chegar a essa posição foi um imenso desafio, que eu venci. Então eu falo isso com muito prazer, porque servir o Brasil é um privilégio. Sentar numa mesa, ter escrito na frente Brasil, me enche de orgulho e de satisfação, eu adoro minha carreira. Então, ter chegado num país de mais de 200 milhões de habitantes, a condição de ser uma dessas 50 embaixadoras do Brasil, é um privilégio, mas foi um desafio que eu venci. O Brasil tem olhado com atenção a questão da diversidade, que tem políticas públicas para negros, para PCDs, pessoas com deficiência, mas nós não temos ainda nenhum tipo de política pública para mulheres em geral. Agora o presidente Lula recentemente fez um decreto convidando, ou na verdade conclamando, todos os ministérios a produzirem políticas públicas e de ação afirmativa também para mulheres. Nós, no Itamaraty, não temos nada disso. Mas a gente quer muito, nós entendemos que é muito importante ações afirmativas, políticas públicas que tragam mulheres para o serviço diplomático. Não só porque é preciso ter mulheres no serviço diplomático, mas é porque a contribuição das mulheres, dos negros, das pessoas que olham o mundo, não só de uma maneira masculina. Nós temos a história da política externa, a história do sistema internacional, que é feita a história a partir de um olhar masculino para resolver problemas entendidos como problemas pelos homens. Então nós queremos mulheres na diplomacia, para olhar problemas que são problemas como eles são vivenciados pelas mulheres e oferecer soluções que possam ser soluções femininas. Então o que a gente quer? A nossa associação, nós criamos a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, nós temos um ano de vida, quem quiser nos acompanhar, nós temos um Instagram muito ativo, nós temos nossa página no Twitter, nós queremos trazer mais mulheres. Então nós defendemos. A primeira ação que a gente está propondo muito objetivamente, paridade no ingresso na carreira diplomática. Nós queremos 50% de mulheres sendo aprovadas na carreira, no ingresso para o Instituto Rio Branco. É uma luta, ainda não conseguimos, mas quem sabe, com ações como essa, da divulgação da nossa causa, a gente tenha adeptos e apoios. Um conselho essencial, né? Você pode. É um lugar para você. O mundo é acolhedor para mulheres. As mulheres têm que sentar na mesa das negociações, as mulheres têm que estar presentes para pensar o que nós precisamos fazer. O mundo é violento para as mulheres, ele é violento em geral. A mulher tem uma vocação para construir um espírito muito mais de cooperação do que de violência e conflito. Então, você é menina, você é mulher, você é estudante, pensa que pode ser diplomata? Venha. É difícil entrar? É. Mas tem um lugar para você. Então, acredite, a diplomacia é um lugar para mulheres. As mulheres, nessa data, são, eu acho que, sobretudo, fontes de esperança. O nosso universo não é, talvez, o mais positivo. De fato, nós temos muita violência. As mulheres ainda estão muito aquém dos lugares que elas devem e podem ocupar. Então, eu acho que o que nos nutre, o que nos inspira, é, de fato, a esperança de que a gente pode mudar esse cenário. Então, a minha palavra é esperança. A gente chega lá. O que é um lugar que eu venci에요. Fique em breve. A gente chega depois. Que tal? Ou 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 ou. Então, pese a gente chega, Ou 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 ou. Ou ou ou. Ou 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 ou. Ou ou. Ou 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 ou.